Bom dia, bonita! Salam! Bom dia, bonitinhas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos lá pro sítio. Agora é 7h40. Meu pai, meu tio e o Éder já estão lá. Eles foram ontem, né, roçar lá os matos. E hoje a gente vai lá passar o dia. Vou com a minha mãe, com a Clarinha, com a minha tia. A gente vai lá passar o dia, né? E aí vai fazer almoço pra eles também. E aí eu vou compartilhar com vocês, né? Faz tempo que eu não gravo. Vídeo lá no sítio. Clarinha vai pro sítio do vô. Do vô Pereira, do Pereirão, né, Clarinha? Vai no sítio do Pereirão, Clarinha? Fala, oi, bonitas! Tudo beleza, bonitas? Tudo beleza, bonitas? Tudo beleza, bonitas? Já tá pegando aqui a câmera pra gravar vlog. É, Clarinha. Tu vai ser igual a Pituca, que gosta de aparecer nos vlogs, ó. A Pituca gosta, Clarinha. Ah, meu, olha lá. Correu. Né, neném? Né, neném? Né? Ó você aqui, ó. Ó você. Né? Né? Já estamos trocadas, Clarinha, ó. E eu. Já coloquei até a leg, tênis, pra ficar bem confortável. Ó, ela é uma Pituca. Ela gosta de fazer Clarinha na Pituca. Ai! Ai, Tuca! A Mãe tá petindo o Carola, daqui a pouco ela fala um oi pra vocês. Tô petindo a bucha. Ai! A bucha, Pena. Tô petindo a bucha. Esse laço ficou muito bonita, quer dizer. Oi, bonita. Ficou muito linda com esse laço. Você tá esperando aqui a Vi chegar. Oi, que coisa linda com esse laço. Eu ia acordar sete horas, mas a Clarinha acordou seis. A mamar. Ai, já queixa linda, já queixa linda. Ficou mamando. Mamando, mamadinha no peito. Mamando, domindo, mamando, sorrindo, peidando. Peidando, tá com a boca, peida. Olha, ainda não fez cocô. Já precisava fazer cocô lá no carro? Peida, peida. O pezinho faz, pum, peida, né? Sorri, peida. Vira, peida. Chora, peida. É, melhor. Que não tem córica. Os gás estão gostando. Olha o pezinho, vai lá. Que agora ela fica mordendo a mão o dia inteiro, mordendo a mão a Vi na culpa desse pezinho. Cheirosinho, né, Vi? Cheiro de chiclete, tem. Eu acho que vai nascer os dentinhos. Olha o pé. Só vive mordendo esse pé agora. Olha. Levando. Pega. Ó, morde. Morde o pé. Tem hora que ela morde o dela, né? Tem hora que ela morde esse. Ah, eu tô toda da minha avó. Eu amo tanto, meu Deus. Ela é, ela é, Bobinho? Olha lá, aqui, lá, aqui, lá. Olha lá, agora é a mão. Ai! Eu fico tão linda com esse macacão bonita. Olha, bonita. Como que eu fico linda com esse macacão. Olha. Eu fico tão linda. Vai ser naquele bebê, meu bebê. Aquela bonequinha, meu bebê. Sabe aquela bonequinha, meu bebê? A binatinha, uma bonequinha dessa, meu bebê. Com o meu, com o meu vô, com o perelhão. Com o poupa e ela. Olha lá. Agora é o pé. Agora é o pé. Agora é o pé. Ai! 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 Ah! A gente aprendeu a falar ai. Foi o Ed, que ensinou ela a falar ai. Ai! 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 Uau! Ai! Coitado! Coisa rica do meu amor, do meu tesourinho, joia preciosa. É a joia preciosa. É a joia preciosa. Ai! 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 Minha vó ama muito! Minha vó ama muito! Minha vó é muito bagunça! Ela é comigo! Ela pega no nariz e puxa! Ela quase vai comer o nariz! Eu amo minha bagunça com a minha vó! A minha vó é bagunça garantida! Ela pega a pituca! Pegou! 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 Eita! Não pode ser a caninha dela, tá, meu amor? Essa birutinha gritando nos meus ouvidos, que é isso? Não pode ver a pituca, que já quer pegar! Não pode ver a pituca, esse boneco! É seu bonequinho, Clarinha! Olha lá a pituquinha! Para que caranguejo, né, pituca? Se tu já tem uma pituca do papagaio do pirata! Eu tenho essa bonitinha linda da minha vó também! Nenê, a pituca ama ela! Né? É? Olha a pituquinha! Olha lá! É a pituquinha? É? É a pituquinha? É? Riqueza! 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 Olha lá, chegamos Cansa a caminhadinha Tá com a chave aí, Éder? Maria Bonita e Capitão dos Matos Viviane Viviane Tu que colheu essas mandiocas? Foi, foi o vídeo Olha os roceiros Maria Bonita e os Capitão dos Matos Olha quantas mandioca Olha quantas mandioca Mandioca Maria linda As comidas? Ah, é as comidas É fruta do Conde E aí Zé Inocêncio? Tio Di tá cansado Tio Di tá velho É fruta do Conde Vamos Acordei Vovó Acordei Acordei Tô amando esse cheirinho de mato Da natureza Tô amando Tô tão feliz Com esse cheirinho de terra molada De mato Ó, bora começar a fazer o almoço 50 kg de costela 50 kg é um boi Quantas costelas tem aqui? Tem um boi e meio Um boi e meio de costela Ó, do tamanho do Vinicius Alface Oi gente Oi gente Que bom Para a gente fazer o almoço Bora Vai ser arroz Feijão Costela Costela Com a mandioca Ó, vem bebendo Mandioca que o Vinicius pegou Mandioca Fazia ó Tu que pegou essas mandioca? Peguei tudo Tem o vídeo lá né Depois eu vou mostrar Vou colocar aqui o vídeo Tu catando as mandioca Força Vini Colhendo mandioca Boa Vini Olha o tamanho É, o Vinicius tá colhendo mandioca Para o café da tarde Ó, operam só na manhinha ali Ó, com o subaco furado O que aconteceu com o teu subaco? Eu vi uma cachorra aqui em casa 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 Foi a cidade? Nossa, furou o subaco Eu até falei pra Cris Eu vou começar da roupa dela Ah, minha cachorra come roupa Meu Deus Ó, panamanha, ó Que delícia Panamanha Bora fazer almoço que já vai dar duas horas É, é, é Com o vovô Com o subaco furado Cuidado, cuidado com o vôvô Ih, que bonitinha Ih, tá detendo o sítio? Ela tá arrumando Tá toda zen O sítio Né, pia? Vamos cortar aquela costela toda Tá barulhante Então ela tem faca molada? Acabou? Ah, boa Olha que delícia Ah, que delícia Eee, tá barulhante com o vovô Deixa eu clarear mais Ah, melhorou Que linda Olha Olha a vida Olha a cara dela Olha a vida Ah, não, a minha casa Ela fica na rede Que linda Olha, toda pomposa Olha lá, toda pomposa Toda pomposa Toda com o dedinho Tá barulhante com o vovô Tá barulhante com o vovô Primeiro Quem? Aqui eu falo Os mosquitos Tá aparecendo um ninja Como é que vai pegar ela? Não tem como é filho Só se pegar os braços Porque as pernas Nenhuma ficou ainda não Também Vamos botar aqui nessa mesa Que é melhor Pega a pedra Cortar a cara Olha lá Olha a foto grande Vai ter que ser duas panelas de pressão Só trouxe uma, né? Olha o tamanho da costela Vamos comer costela até Bora O açougueiro O açougueiro Vai cortar Olha Tamanho Vai ser três panelas, né, Di? Tá molada? Não Que delícia, né? É Isso aqui eu como inteira Delícia, né, Di? Negócio de crescimento Come mesmo E parece que aqui tem músculo também Aqui embaixo é músculo Levanta aí, Vi Aqui é músculo, ó Ficou se eles fugiram Eu coloco um monte de cabine É Olha Vai, Vi Vai lá dormir um pouquinho Porque ela trabalhou a noite inteira No hospital Vai lá Dorme lá Vi, dorme lá em cima Tá, vai lá Dorme na casa que a gente dorme Não vai, mãe Dorme aqui, ó No quarto que tá fechado No do trecho Tem ventilador lá Deixa ela dormir Ela tá cansada Trabalhou a noite inteira No hospital Chegou sete horas da manhã Apitando pra levar nós Trazer nós pra cá Ela foi às sete lá? Não Ela chegou sete horas do hospital Ela chegou oito e meia É Fazer uma mandioca Vacatolada Não, ela vai ser muito bom Tá cortando as mandiocas lá Tá Ah, vou pedir pro Rivaldo cortar as mandiocas Que ele é ótimo Peraí Tá aqui ainda Eu já vi Não, eu volto com a Clarinha Quem vai cortar a mandioca? Olha, eu não quero nem saber de nada Só quero ficar com o vovô Só na manha Só na manha com o meu avô Só na manha com o meu avô Tá acostumada com esse vovô Não larga desse vovô Não, o Vivaldo é tu mesmo que vai cortar a mandioca Aí a Bina vai dar a mamá Põe na cara pra dormir E tu vai cortar a mandioca Ó, a vida boa aqui, ó Ó Que lindo É por causa do bumbum Que tu não pica ela É que ela tá agradando Serve? Ó, ela estica a perna Não, serve Serve sim, ó Ele estica Ela fica com a perna travada Ele estica Ô, tu vai fazer o que, Vinícius? Ele não sabe, Vivaldo É perigoso Pega lá pra gente Não quer Faz assim Faz assim Tu é cozinheiro? Fala aí o teu curso Paz Bonita Fala aí o curso que tu tá fazendo Gastronomia Gastronomia? É, já fiz ratatouille Que mais? Peraí Carbonata de legumes Que mais? Caldo de feijão De camarão Nossa, que mais? Foi isso Ainda Onde é o teu curso? Onde é o teu curso? Lá em Santos No Iga No Iga? É Que chique Como que é o nome? Onde é o curso? O Instituto Gastronomico de... O que? Alta... Das Américas Das Américas? É Instituto Gastronomico das Américas Em Santos Em Santos Comenta aí se é da hora Tu vai pra Portugal? Vai Terminar o curso de dois anos Quis fazer... Intercâmbio? É, Tete, é um intercâmbio Que chique Ele que faz a comida em casa, né? Faz Claro que não Não? Faz ele Porque não faz Não faz Então, meu filho Tu vai ter que fazer aqui Vai fazer a costela Vai ser tu Vai lá, Vini Faz Ih, tem um mestre cuca aqui Olha aí, Di E o Di ainda tá aqui Esse faqueiro aí Não tá dando não E o Di ainda tá aqui Tá quase acabando Se a faca tivesse mais amolada Ele já tinha acabado Não tá cortando nem carne Vai catar Porra da fogo O Erivaldo só quer ficar com a Clarinha na rede Não quer saber de nada Tá babando lá na netinha Tá babando na netinha Ah, agora o Ed vai levar ela pra dormir Né, Bina? É, a gente vai ter que colocar ela no quarto Vai, Bina vai mamar Vai dar uma papai mamar Vai dormir, meu amor? Vai dormir? Vamos dormir, vamos dormir Depois elas voltam Agora, ó, o Valdir tá cortando a mandioca E eu tô de mama tá Olha, já é Vê como ele sabe mesmo? Ele é mestre cuca mesmo Colheu a mandioca e já vai fazer pra comer É Ó, mandioca Linda Lindona Lindona Direto do pé Direto do pé O Erivaldo tá aqui, ó, cortando Ó, o Valmi Ó, o Valmi Oi, Valmi O Valmi vai cortar essas aqui Que a gente vai fazer com a costela E a gente vai fazer fritinha Também Né, Erivaldo? Mandioca É bacatolada Mandioca frita É Ó, agora eu vou cortar Eu falei só cena não É cuento É cuento Cortar o cuento Bina corta o cuento Viviane tá ali, ó Tirando uma sonaquinha Que ela trabalhou a noite inteira Tadinha Dorme um pouquinho, Di Carpio muito mato Tá cansado O Edi tá tirando o cochilinho com a Clarinha Pra não ficar sozinha lá E o Vinícius tá quase acabando aqui A sessão mandioca Olha Tá vendo? E a carne já tá ali Eu vou lavar Precisa lavar a carne Tu que é o cozinheiro, vai Lava no... Tirando todo o gosto da carne É? Lá no teu curso Lava no... Lá no teu curso Não Não lava a carne? Sem certeza E as bactérias? Que bactérias? Então eu não vou lavar Eu do... O Erivaldo tá... O Erivaldo tá aqui, ó Bonito, ó É que tem gente que lava, né? É O Erivaldo ele tá pegando umas lenhas Que ele vai ligar o fogo Nós vamos fazer no... No fogão a lenha A... A costela Ele vai tá separando as lenhas ali Eu vou fazer o fogo pra fazer uma costela Uma vaca atolada Com batalha Mandioca A mandioca é boa aí, ó Mandioca fresca Mandioca de pedro pulido Ó, gente Temos um... Um cortador de... De quê? De árvore De árvore? Vamos lá Não, árvore não pode Senão o Ibama pega nós Não, eu sei Vamos ver o sapo Vamos ver o sapo Tão muito sapo Se ele não já fugiu, né? Não Não, ele tá ali Dá pra ver daqui o sapo Deixa eu ver Pera aí, deixa devagarinho Olha lá Pera aí Calma Calma Não fugiu não Pera, devagar pra ele não fugir Devagar Gente De cabeção Pera Calma Calma Meu Deus Como é o nome desse sapo? Sapo Não A espécie É sapo Sapo boi Não é um coro Não Sapo boi Sapo boi é de rim Olha a cara dele Bonitinho Ele é lindo Olha Hein, tia Oi Sabia que o veneno dele não é o mijo? Não, é o que? São essas glândulas assim, ó Tu é biólogo também? Sabe esses negócios assim, ó Na bochecha dele? Se a onça, algum bicho morder Sai veneno Aí ele morre Tu é biólogo e cozinheiro? É Bonitinho Olha o tamanho dele Vai dormir Vai dormir Ai, que lindo Ah, ele é lindo Ele é bonitão Olha a perna dele Preparada, ó Preparada Musculosa Foi dormir Deixa ele dormindo aí, bonitinho Lindão, né? É Não pode fazer nada com ele Eu não vou te pegar sapo na mão Não, não pode Senão eu penso que vai machucar É da natureza Mas eu pego Tem que cuidar da natureza Da hora Agora eu vou subir lá de novo Fico pra lá e pra cá Esse almoço não sai Já é duas horas da tarde Já cortamos tudo O alho, a cebola, o tomate O coentro Tudo Agora falta só fazer a comida Terminou aí o fogo? Pode pôr Pode pôr Tem que ser duas panelas de pressão, né? Ó Dá até pra fazer um bolo aqui, ó Pior que é mesmo Aproveitava o forno quente Binoca É que hoje é É da saia Aí ele não é acostumado com os bolo Nenhum ficou Nenhum, né, Bina? Bina já tá, ó Ó como a Bina vem, ó Ela não dá boba Lavando a madeirinha da Clarinha Bambô? Não Amor, mas ela não quer dormir, não Ela tá linda O que? O queijão não precisa ser na pressão, né? É na lenha É mesmo, né? É carros que ela vai demorar também Ah, então é É Passar detergente pra não grudar A panela não ficar preta Já é preta? Não, mas aqui não vai ficar Aquela borra ruim disso aí Preta Ah, com o carvão No caso aqui é A panela já é preta Mas é pra não grudar Mas tem que enxaguar? Não, põe direto Ah Vem direto Dá pra pegar um dia Aqui, cozinhar Não, não é, né? Ó, tá aqui Vem pra cozinhar Oi Oi Vixi, eu não tenho isso A panela assim Pode ser qualquer panela Pode ser qualquer panela, pai? Ah, essa é Pode ficar preta a panela Mas tem que pôr Agora tem que pôr A tampinha ou não? A tampinha? Isso aqui? Não, Bina Vai se queimar o dedo Não, a tampinha é fácil Você controla o fogo Vou tampar o último lado Foi a tampinha A minha mãozinha A minha mãozinha Não tá quente por enquanto Não Já tá aqui, ó Ó Alho, cebola e tomate E essa daqui também Já tá com alho, cebola e tomate Essa não tem fogo não é igual Aquela ali Aquela ali tava louca fogarela Não é melhor eu levar essa pra ponta lá não? E essa aqui no meio? Leva então Fica mais forte aqui Depois a gente revende E o forno aqui? Tá quente também, né? Dá pra fazer um bolo É, eu trouxe o massa pra fazer um bolo Então bate em bolo Já aproveita a pintura Ó, agora eu vou temperar a carne aqui, ó Nessa forma Vou colocar vinagre Coloral Peraí que tá fechado Tempero baiano Tudo do Edu Guedes, ó Propaganda aqui do Edu Guedes É arroz que comprou, acho, né? Arroz que gostou desse tempero do Edu Guedes Açafrão Nossa, o Edu Guedes tá arrasando aqui É, tudo do Guedes Vocês que compraram? Curry 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 É curry ou curry? Curry Curry Que mais? Que isso? Timitubi? Pimenta do Reino um pouquinho Um pouquinho de pimenta do Reino O tempero baiano já bomba, né? Então não precisa, né? Põe só um pouquinho, só um pouquinho Pra ficar bem picante Reino Tá bom, o orega não vou pra não Ah, Bina, por favor, o orégano O orégano Falou só pra mim, né? Pra ver o que ia falar Foi mais, Bina Tá muito pouco de orégano Tá bom, agora vai misturar tudo É, vamos ficar as mãos bem limpinhas E o sal, né? É, o sal Vai ficar sem sal E aqui tá fritando aqui, ó Tem que ficar de olho aqui, senão vai queimar, ó Ó Ó Quero Tem que ter um negócio aqui Porque eu sou baixinha, gente Tem um metro e cinquenta e dólar Aí vai pôr um degrau pra mim aqui Vai pôr um degrau pra mim poder ver a panela Porque eu nasci muito baixinha Não vai sim Ó, ó o degrau Agora vai dar Deixa eu subir Ó, com o meu tênis Ó, meu tênis Ó Já era Viu a boca Olha, ficou mó bom pra ver agora Da hora Tá ficando azul Vou fazer as duas ao mesmo tempo Ó E aqui eu vou fazer o arroz Sal de parrilha? Cadê? É, o Ed falou sal da hora Mas ele fala sal de parrilha É? Misturou tudo? Só falta sal, né? Eu não trabalho com refinado Só açúcar marinho e integral Ó, Edithéia Com a carinha 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 Tá com papito Olha lá Não quer dormir não, gente Tá gostando Tá amando aqui Eu quero dormir Eu quero dormir nada Eu quero é curtir Tá olhando a natureza Toda, já viu o passarinho É, o Ed tá mostrando tudo pra ela Tudo, viu o sapo, viu tudo Vamos lá, cozinheiro Vai lá, vovô face Corte a cebola Ah, onde é a tua cebola? É, foi o curso de prática É, onde é a tua cebola? Vai cortar a cebola Pra mostrar pras bonitas? Vou Como que é? Ó Corte aqui pra ver Olha que bonitinho, ó Papai e filhinho Que lindo E a mamãe tá ali ainda A mamãe tá aqui, ó Desmaiou A mamãe desmaiou Vai lá Ah, é assim Primeiro rodelas Ó, gente Não sabia que tinha que ficar Com esse dedo No bocado O que tu trouxe, Maldir? O irmão que trouxe Ah, rodelas Uma em cima da outra E picar Legal Gostei Nunca fiz assim Da hora, Vinícius Gostei Legal, Gostei Aí depois disso Pica mais ainda? É Aí depois disso Olha Olha que bonitinho Dá um sorrisinho Pra as bonitas Olha o menino Filho Nada, ele é lindo Olha o outro Como é lindo, ó Dá um sorrisão Olha só Olha que gato Olha o pai É lindo É lindo É lindo É lindo Meu irmãozão lindo É lindo Mariah Barreto E Jean Santos Gente, agora eu vou inventar o tiririca O tiririca O ninho O ninho E a Bina está aqui ainda A Bina Só no limãozinho Esse é limão É limão É limão Tá vendo? Parece laranja Olha que grande É bonito É do lado do seu pai É bom É pira Olha Não vai ficar amargo não com esse limão? Só um pouquinho, né mãe? É mão galego É porque não tinha vinagre Não Olha Já está bem fritinho Essa faca que está cega, Jesus amado Olha Aí eu vou colocar o molho Olha Vou colocar aqui, olha Aí depois põe a costela Vai ter que dividir a costela, né? É Porque é muito a costela Tem que ser em duas panelas Muita a costela Vou colocar a panela Modígio da costela Vamos lá Caraca Vamos dividir, né? Vamos dividir o chocolate Primeira Vai vendo aqui, tá mãe? Vou vendo, peraí Pronto, agora é esse Agora é esse Agora? Não É Vai, peraí, deixa eu ver Olha o chabelozinho preto Agora nessa Nessa Agora um pouquinho nessa Meu Deus, como é que vai conseguir mexer? Agora quem vai mexer vai ser o Valdir Que ele é forte, preparado Sufista Tu que vai mexer Pega a colher de pau lá Pula a boca Olha os dois Olha os dois no mexe-meche, ó É no mexe-meche É no beija-beija Não beija-beija não Agora põe lá O último é o coentro Vamos ter que pôr água filtrada, né, Erivaldo? Pega a água do filtro Água filtrada Isso daqui é fogão primeira linha Agora Vamos colocar água filtrada Até cobrir a carne Eita Vou colocar louro E aqui eu ponho essa folha grandona Ó, agora eu vou pôr o que eu trouxe também Páprica É o que? Páprica doce? É mix Doce com picante É, vou misturar O Vinícius já entende de... Olha o outro ali Olha o outro ali Tô pegando mais lenha ali O que? Pra quem? Põe no fogo aí Olha que bonitinho o leãozinho da robo Já vou pôr o coentro, ó Pra cozinhar junto já, né? Certinho deixe com a salada Tá bom Por igual, deu a hortinha daqui, já era? Não, não, a fogueira No forno E o feijão? Vai ter que fazer o feijão O feijão já tá de molho Olha aí, galera Feijãozinho no fogo Agora eu vou colocar a tampa aqui, ó Só falta o arroz, né, Vinícius? Só falta o arroz E depois, ó E a mandioca, o Erivaldo tá lavando ali a panela Pra cozinhar a mandioca Tá tudo quase pronto Ó, agora o Vinícius vai cortar o alho, gente, ó Pra fazer o arroz Ó, agora o Vinícius vai cortar o triturador Pra quem tá acostumado com o triturador de alho Olha, fininho Lá no curso não pode nem usar aqueles trituradorzinhos, né? Tudo na mão, né? É, tipo, é melhor Assim Pode ser esses três Esses tudo aí Que é muito menos Vou fazer o que nesse caldeirão aqui, Vinícius Caldeirão da... O que é? O Vinícius da escola, ó 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 já sobrou mandioca a gente vai colher mais ó para levar um bem gostosinha ou também sabe o que cozidinha com a manteiguinha derretendo manteiga de verdade sem margarina manteiga que tu põe assim ó derrete será que ela é da molinha ou é da dura porque a mandioca é tão dura né é da molinha ele manda agora só comendo é deixa ó pegou bina 30 minutos ali ó marca 30 minutos aqui ó pegou está picando aqui é o mais alho para fazer farofa de alho com açafrão e temperar o feijão momento descascando um descasque o outro pica saladinha já está esterilizada aí vai vai temperar com esse azeite aqui que ele falou que é original limão galego e sal do himalaia esse azeite ele falou que é azeite extra virgem com óleo de girassol é azeite batizado é bom azeite batizado para saúde azeite batizado girassol com oliva oliva é oitenta por centilha só oito oliva não foi parceiro não foi comprado que ele que ficou para que falou que é barato a tarde mesmo vai falando uma azeite para mim óleo composto óleo composto carmelita ele comprou óleo composto carmelita para poder azeite com azeite meu deus meu deus ó vem ver vem do lado município vem vem pega o azeite eu ligar aqui o fogão bobina aqui vai ser com azeite olha tá bombando aqui ó pode ser peraí ae eu gosto de fazer com azeite essa panela daqui já pegou pressão e a de lá também já pegou cadê o azeite batizado vai por azeite aqui também não tem óleo de óleo lisa é a vez não sei o que lá isso aqui é azeite do pedrão é o que mesmo que falou óleo de girassol com azeite com oliva aí tem que pegar uma espátula de silicone acho que aqui não tem não de madeira ali não vini traz o alho traz o alho vini olha olha o alho deixou um pouquinho de feijão não ae farinha de mandioca né e com sal sal marinha eu falei que era do himalaia não é maléia rosa cadê o açafrão nesse pote vermelho isso procura aí açafrão vai mexendo aí de início para não queimar tá saindo um almoço completo ó vaca tolada farota de alho feijão arroz e salada o suco vira mão do pé olha o açafrão ó bem barulhinho né a saudade até ele mistura igual o profissional a farinha ó a farinha vai mexendo a vina vai boa farinha eu vou pôr na farinha tá eu amo fazer comida né vinícius ai que lindo com a mãe que tá feita né você faz comida pra ela tá pra todo mundo olha que vento eu vou pôr na farinha eu vou pôr na farinha eu vou pôr na farinha eu gosto dela mais amarelinha humm deve ficar uma gostosa com a farinha ui agora vamos temperar o feijão com alho e sal olha que bonito como tá o feijão aí galera coloquei um pouquinho de sal aqui ó pra aproveitar né aqui aí ó olha que lindo colocar o coentro agora ele aproveita bem ó ele raspa tudo pra aproveitar tá cheiroso esse feijão hein é sopa de feijão meu deus delícia caldinha de feijão é humm o fogo aqui ó o fogo o fogo quem não quem não tiver fiel com deus vai ser arrebatado pelo fogo da fraqueira fogo daqui misericórdia ó e aqui também ó eu acho que já passou 30 minutos pode apagar pode tirar né dia já passou 30 minutos e a de lá da cozinha também aí ó deixa eu ver dele colocar uma farinha a fazer ó nossa é bom e a farofinha tá boa já terminou lá a fogueira santa filma a fogueira santa fogueira santa filma rafa de alho aqui ó lindona ó top deliciosa né vini topzera mandioquinha vou misturar com a carne vou fazer uma mistureba foi tudo junto deixar mais três minutinhos para pegar o rosto e já era e o arroz quentinho vai levar pra lá bom vamos lá vou lá na mesa né olha o pouco caldeirão de arroz olha o tanto de arroz da tia da escola parece mesmo tia da merenda tia da merenda é o arroz da escola da tia da escola da tia da merenda quanto arroz para nós comer três dias olha o vinicius que falou que tinha que ser muito que ele come cinco pratos vê se está soltinho esse arroz vê aí se eu fui aprovada galera arroz tá soltinho foi aprovada aprovada porque é difícil fazer arroz em panela grande em casa eu faço menor e olha 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 não você tá soltinho então galera esse aqui é só meu prato o que eu vou fazer isso aí vai ter noivado vai ter noivado aqui vai noivado do vinicius a minha namorada o sapo lá o sapo é almoço e janta aproveitei o forno tava quente coloquei um pãozinho de alho ó torrada de pão de óleo virou torradinha tá da hora que o pai lembrou do pão de alho olha a vina bem molinha que delícia cadê a mandioca pode ficar comendo com a mandioca esticando ó ó ficou torradinha por fora e ali um por dentro a mandioca fazer a vaca atolada vaca atolada eu sei que não pode fazer isso né eu acho que não pode mas eu já sou craque em fazer eu fui tem que tampar aqui tio tampa eu troquei tudo nessa aqui ó a mandioca não tem costela aqui ainda tudo pronto agora vai dar uma espalhadinha opa e aí vai ter que pôr aí na mesa né ó ó então tem que ser vinicente oi acho que é melhor não é que tem né vinicente é é eita é tá que delícia tudo é é aí pô de baixo aí pô vai pô já já pô eita achou limão vinicius agora corta aí e põe na salada Parece que é uma canilha dos vinkings. Ah, só faltou a pimenta, né? Tem pimenta? Pega lá a pimenta. Eita, delícia. Pimenta, farinha. Aqui é a farofa de alho. Olha a farofa de alho. Olha que delícia. Pimentinha. Essa é qual? Pimenta malagueta com cebola. Delícia. E essa é a pimenta tradicional. Olha, galera, eu falei que eu como pouco. É a vida? Misericórdia. Essa pimenta do Erivaldo deve estar uns 15 meses aqui, né? 15 anos. Não, é desde 2005. Pô, Erivaldo. Tá ruim? Ela tá sem cor, Erivaldo. Pimenta malagueta com cebola. Ah, vou comer essa pimenta. É veneno isso aqui. Queiroz vai se esbaldar hoje. Vai ter um monte de comida pro Queiroz. Osso, ração e arroz. Que ele come arroz. Amor, pega um levo pra mim, uma faca aí. Que faca tem? Até derramou. Tava tanto caldo que até derramou. Eu arrisquei comer a pimenta dele, Valdo. Vamos comer em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou sentar. O prato do Vinícius parece a montanha. Tenta comida que ele não consegue nem cortar. Tá caindo pra fora. Tá caindo pra fora. O pão caindo pra fora, menino. O pão caindo pra dentro, o pão. Vinícius, eu lembro de pegar uma bacia. Eu acho que era melhor. Tem bacia. O que é que é? O que é a bacia? A bacia da pipoca. É que ele trabalhou bastante, Bi. Oçou muito mato. Ele merece, porque ele trabalhou muito. Ele foi essencial nessa jornada. E ele ajudou a fazer a comida. Olha, não tava cabendo, ó. Falei, ó. Agora dá pra comer. Tô louco. É o pecado da gula. Não é que ele tem parte de crescimento. Ele trabalhou muito. Senão ele fica tonto. A pressão abaixa. Pronto. Ei, Vinícius. Ó, a bela da mesita. Cotou. Cotou, a bela da mesita. Hein? 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 Dormiu muito. Durmiu umas três horas em seguida. Dormiu ali, ó. A gente colocou o... O secadinho, ó. Aqui, ó. O piteiro. Aí acordou agora, ó. Já tomou tudo. É onde ele foi. Dormiu de uma vez. Sim? Dormiu bem, meu amor. Dormiu meio tempo, tirar o cochino. Tomou quanto? Quantos que ela tomou? 120 120 120 ml Né? Bonita Bonita Dormiu bem? Ó, fresquinho, ó Ó Aqui tava tudo organizadinho Aí a Clarinha preferiu ficar aqui, né? Que o quarto do Pereirão não dá pra entrar Não deu pra entrar lá Ó Aí Tava assim Aí a Clarinha se assustou Não deu pra pôr o berço aí É, não deu pra pôr o berço Aí a Clarinha se assustou E preferiu dormir aqui Clarinha preferiu dormir aqui Que tá mais arejado Mais organizado Deu pra colocar meu berço Deu pra colocar meu berço Né? Né, bonitinha? Ai, bonitinha Hein, bonitinha? Hein, bonitinha? Papai e o vovô já foi pro mato de novo Valdir já foi embora Que a Viviane Foi acabar de dormir mais um pouquinho Que ela trabalhou a noite toda Né, nenê? Ela falou Ai, bonita Você é tua mãe no sítio Que calminha Que calminha Ela não dormei lá do que em casa Olha Ela pegou direto Pegou direto, né? É, em casa ela fica acordando Ela dorme de picadinha E aqui ela dormiu Três horas ou mais A gente fez o almoço Almoçou Limpou tudo lá Acordou tudo limpinho Ela acordou agora Ó E a Bina dormiu também Eu acho que ela só acordou Porque ela tava com fome Porque fazia tempo que ela tinha manado É, e tá de dia ainda 5 e 11, ó Ó 5 e 11 Ó E nem tá sol Tá nublado Ó Que lindo a natureza de Deus E eles saíram de novo É derivado agora A gente ia fazer uma caminhada Só que a Clarinha dormiu E a gente não Não pôde ir A Clarinha dormiu Aí eu e a Bina Tamo aqui sozinha Com os cachorros E com Deus E eles sumiram Pereirão e Ed sumiram Foram lá pro meio dos matos O tema é mais organizado Que o pai, né Bina? Com uma gracinha Olha, não pôs Olha, pôs só um colchãozinho Reserva aqui Essa caminha Que a Bina aqui bagunçou Aqui nada E aqui, ó Guarda a roupinha A Bina pôs as coisinhas dela aqui Pôs essa tomadinha Pra não ver os meus Negocinho Por isso que tu escolheu aqui, né Bina? Eita! O banheirinho tava curtinho ali Ah, deixa eu ver o banheirinho Ó, o Caio tá aqui, ó Ih, tá gordinha Olha a mãe da Paçoca Eu sou a mãe da Paçoca Eu sou a mãe da Paçoca Paçoca mora lá em São Vicente Eu moro em Pedro de Toledo Ó o banheirinho Que bonitinho, olha Caramba Olha Que lindo Tá vendo? Ó Ó Ó que bonitinho Ó Tudo lindo Tudo lindo É Ó a escada Lá embaixo Onde a gente tava Ó Você, mãe Meu azulejo Que era da areia gourmet Qual? Ah, que sobrou da areia gourmet O nome da Bina, ó É esse aqui, ó Falta só a... Ah, não Essa escada já tá revetida É, revetimento branco Não é, Bina? Uhum Vai dormir mais, Clarinha? 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 Tu vai dormir mais? Ah, não Tu não vai passear, não, é? No meio do mato? Eu não vou dormir mais Porque eu já dormi muito Ela ficou toda feliz Que ela viu os matos, Bina Quando ela chegou Ela fica assim, ó Fica rodando assim, ó Não sabe pra onde olha É Ó lá Eu tô com a minha mamãe aqui Nesse fresquinho Gente, mó fresquinho Porque em cima é tudo árvore Sombrinha Aí a Belinda ligou esse ventilador A Clarinha dormiu quatro horas Dormi melhor que na minha casa Eu amei dormir no sítio Eu amei dormir no sítio Nesse quarto chique Fofinho Cama fofinha Fresquinha Tudo gostoso Que eu amei Né? Olha aqui, mó grandinha Tá com a mão grandona Gente, que eu amei Olha a mão dela Que grandona Esse mosquito aqui, ó Não foi daqui não Foi de lá da cadabina Já tava Aí a gente colocou Tem a gente que colocou Esse macacãozinho, ó E a gente fica de olho Pra não picar o rostinho dela Né, amor? Nenhum me picou Que eu coloquei a calça Né, amor? Né, amor? Né, amor? Né, amor? Quer pegar na câmera? Né? Fala, oi, bonita! Já mamou? Já dormiu? Vamos passear? Vamos? Vamos passear? Vamos pra soveteria? Tem soveteria aqui, Tuz? Tem, lá na cidade Tem, mas tá perto ou não? Pertinho Hoje não Hoje é domingo Ah, domingo Abre os outros Com a sovete Ai, gostosa Soveteria, Clarinha Olha, Bina Tá quase do teu tamanho, ó Meu Deus Daqui da câmera, ó Ó, do tamanho da Bina, ó Aqui tá do teu tamanho, ó Eu vou ver onde tem Esses macacãozinhos assim Desse tecido, né? Ó, bom Porque ele é bem leve É Ai, que linda Ela gostou, né, Bina? Uhum Como que não vai gostar, né? Só mamando e dormindo Vendo a natureza Curiando 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 Curiota Trouxe o meu paninho, ó Trouxe o meu paninho Mamãe, põe o meu paninho Olha pra Bibina, ó Olha pra Bibina Pra ver Parece mais Contigo ou com a Bina? Comigo Não, achei uma foto Quero ver Que é eu É tu? Todinha, quer ver? Deixa eu ver Parece com a Clarinha? Eu todinha A Bina aqui tá séria Ela, porque sabe que ela tá séria? Porque eu não deixei ela tirar a boneca da caixa Que eu falei, vai tirar foto primeiro Que senão depois você vai soltar o cabelo Vai acabar com a boneca Aí depois eu deixo você tirar da caixa Aí ela ficou brava Ai, tá escuro, Bina Não dá pra ver nada? Ó, a bochecha A bochecha Peraí, Clarinha Ó, o nariz, a bochecha Só não tem cabelo, né? Ó, parece que a Clarinha Fica séria, a Clarinha já tá séria Igual a tua mãe Tá emburrada Clarinha Ó, ela é emburrada Aí depois que tirou a foto Aí ela brincou com a boneca Porque ela já queria descabelar a boneca toda Eu queria tirar a trança da boneca É Aí eu falei, vamos tirar a foto primeiro Ela ficou brava Ó, a boneca tinha uma transão, ó É Tem um monte sorrindo, né, Bina? Ó, aí aqui eu tô sorrindo Aqui era um aniversário de dois aninhos Aí eu falei, faz uma caretinha Aí Ó, aqui parece mais com a Ana Clara, ó Ó, olha lá, olha Ai, deixa eu ver aqui Vem, Clarinha, olha aqui Ó, Clarinha, olha lá Que eu lembrei Clarinha, ó Ó Parece? Já parece com o meu pai Parece com ela? Já parece com o meu pai Ela quer com o meu celular É, não pode com o meu celular Não pode nem ficar olhando muito pro celular Que faz mal Tá bom? Amor Não pode, não pode, meu coraçãozinho Do meu amorzinho da minha vidinha Tu gostou de vir pro sítio? Tu gostou da natureza? Tem que, tem que criar o bebê em contato com a terra, com a natureza, com as águias Nossa, gente, o cabelo da Ana Clara caiu metade Ficar na gama Olha a frente Tá sem nada de cabelo, mãe Olha que cheiro gostoso Oi Essa falda é cheirosa Tá sem nada de cabelo Cheiro de talco, essa falda A barriguinha Ai, tá cheia a minha barriguinha A barriguinha E esse macacão não é calorenta Não Ela amou, ela ama o que é esse macacão Tem que comprar mais desse tecido Como que eu não disse? Peça uma like É Vamos fazer uns tummy time Vamos fazer um tummy time Que a médica falou que tem que fazer todo dia 10 minutos por dia Um tummy time Pra mim ficar cada dia mais que o pescocinho durinho Virar pra direita Virar pra esquerda Virar para cima Olhar para cima Olha, ela quer virar Vai virar sozinha Vamos ver se ela vai virar Sozinha Nem precisou a vovó ajudar ela Aprendeu a desvirar sozinha Rapidinho Gostoso, massagem Que grandeza, massagem Olha, meu papai, passam assim os dois Isso Olha lá Olha a bundinha Bebe de pane Saúde Oi Quer ver? Já quer desvirar de novo Vai, vai, vai Ê Mal bom esse negócio, né, Bina? Desmontou, ficou menor que um carrinho É, menor que um carrinho Onde vai, ó? Só o colchão que é grandão Se comprar um colchão que enrola É mais prático ainda Não é, Bina? Uhum Malinha dormiu ali Aí ela acordou, a Bina pulou lá na cama Não pode beber aqui Gente, o Eder comprou um negocinho desse Olha Pra jogar Mario Tem vários joguinhos aqui, ó Ó Aqui eu tô com uma mão só Olha que legal Ai, me mordei Morri Já morri Já morri Tem que pular aqui, ó Gente, é muito legal Tem vários jogos Eu não sei como que seleciona Gente, que breu Eita, o casamento ficou com tosse Nossa, que escuridão Eles ainda não chegaram Procura a luzinha Gente, peraí Já vou dar sete horas, eu acho Olha que escuro Olha o brilho Olha Sol incrível Se perderam Pior que eu não queria ensinar pra chamar eles, né E agora? Como eles vão vir nesse escuro? Eles sem luterna? Não Sai de três horas Filho, tem que achar a luz Eu não sei onde é a luz Deve ser que é atrás Deixa eu ver É Acendeu? Não Não Aí eu não te damei Ah, deixa eu ver se é aqui Não, aqui é isso aqui Não tem luz aqui Tem, hein Não, tem a lâmpada Tem sim mesmo Será que é na cozinha? Esse aqui, peraí Aí acendeu Aê, aê Onde é, aí? Aqui, ó Nossa Pariu, mãe, né? Pariu Pariu O brilho, não A floresta, lá, não Olha Tudo escuro Só os carros passando lá na cama Olha o barulho Né? Porque a começar lá não tem sinal aqui Mãe Ai, credo Eu não fico aqui a resmi Olha o meu tênis Ele deve continuar Ele quer falar Dá pra ver daí? Dá A boca dele é aberta Mãe, cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai, meu amor? Mãe, cadê meu pai? Não, com as coisas que procedε Pra ir lá na cama Vê ação Amém Ficou O meu pai, cadê meu pai Lá na cama O meu pai, cadê meu pai Escutando os barulhos, é eles, quer ver? Lá no meio do mato, no meio do breu. Cadê? Ah, tô desse lado aqui. Não, foi vocês que fecharam. Perdeu a chave? Aonde? Oi, Tom. Se não foi vocês que fecharam, foi o fantasma que fechou, então. E como tu saiu se tu fechou? Fechou com o fora. O carro atolou. Foi isso que eles demoraram? Não, eu vou contar a história. Hoje já é outro dia, a gente chegou acabado lá no sítio. Só dormir. Aí a gente foi dormir e tinha que ver que era umas oito horas, né? Quase nove. Oito horas, jantamos, uma costela de novo, que sobrou. Deu sono, fomos dormir. Vou ver que a Ana Clara foi dormir, porque pode dormir junto. Na sua pele, na nova bala de trânsito. Gente, lembra que eu falei pra vocês que o meu cooktop tinha quebrado? Tava com defeitinho nas bocas? Então, gente, agora chegou o meu cooktop novo. É da mesma marca, viu? Miller. Dava pra colocar de outro cooktop, só que eu optei em colocar da Miller pra aproveitar o tamanho do nicho, tá, gente? Porque é só encaixar, não precisa fazer nenhum ajuste na pedra. Então, gente, ó. Ele é o mesmo modelo do meu cooktop, só que ele tem um diferencial. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, foi a Miller que enviou aqui, tá? Pra gente esse cooktop maravilhoso. Super indico pra vocês. Eu gosto bastante. Meu forninho, meu forno, minha coifa. Fugão da minha mãe, fogão do apartamento, são todos lá da Miller. E aí, às vezes tem coisas que são na garantia, né, gente? É claro que já tinha passado a garantia, mas, no nosso caso, foi um litro de leite que caiu nas boca que ferveu aquele dia do Chá da Tati. Lembro muito. Lembro. Desculpa, Bim. Aí, eu comecei a desmontar ele. Ele desmontou pra limpar, porque ele sujou bastante, né? E ficava escorrendo o leite quando a gente ligava. Só que eu acho que na hora que a gente desmontou, a gente desconectou alguma coisa lá dentro, entendeu? Porque a gente não entende essas coisas. Aí, eu liguei pra alguém que tinha conserto aqui, me indicaram aquela loja da Presidente dos Caminhos, não conserta. Mas aí, se a gente conseguir consertar, gente, ele, porque ele é muito bonito, nós vamos levar pro sítio. Gente, que lindo! Pituca! Que coisa mais linda! Olha só. Ele é o mesmo modelo do meu, com o K-Top, tá? Esse daqui, a diferença é que o meu é de vidro. E esse daqui, gente, ele é todo de alumínio. Olha só, que bacana! Aqui, ó, tripla chama, tá vendo? Eu gosto muito, gente, de K-Top com essa parte aqui, ó, preta, sabe? Nossa, é bem mais fácil a manutenção. Ele é super prático pra limpar, porque ele tem camada protetiva. E ele vai combinar muito bem com a coifa, porque a coifa é de inox, né, gente? Olha que lindeza, tem essa boca menorzinha aqui, tem essa daqui. Ó, as trempi, bem pesadinhas também, tá? Não tem perigo de escorregar a panela. Nossa, gente, que lindo! Ele tem acabamento anodizado, que combina com os eletrodomésticos de inox. Vai ficar muito bonito. Aí, quando o Eder chegar do serviço, ele instala e depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo, tá? Que esse vídeo eu acho que já tá bem longo. Porque a gente começou lá no City, agora eu já tô aqui, ó, mostrando o fogão e já vou finalizar pra vocês. Ó, aqui os botões. Olha que legal! Nossa, aí eu não vejo a hora de instalar, estrear, né? Vai dar um charme aqui na cozinha, vai deixar mais moderna. Olha, gente, que lindeza! A mireira rasa! Vou sempre falar pra vocês, eu gosto muito dos eletrodomésticos deles. Depois eu encaixo aqui certinho, tá? E aí, mãe, é bonito? Lindo! Perfeito! Aqui tem alto relevo, ó. Ó, não é liso. É, é verdade, né? É, parece que é escovado, né? É, mó linda! Ó, fechado! É, é que tá na basezinha de isopor. A gente colocou pra ficar mais altinho pra mostrar pra vocês. Muito lindo! Né, pituca? Combinou com a pituca, ó. Quase da mesma cor. Lindo, tucca! Lindo! Pode tirar isso, Bíblia? Pode! Ah, vem as borrachinhas também, gente, ó. Que da hora! Pra colocar no nicho, né? Você coloca assim em volta. Ah, pra não ficar saindo? É, pra não escorregar. Que da hora! Pra chegar, ele tá aí. É, ele vai tirar. Olha aqui, ele tem daqui, ó. Embaixo. É. Ó. Fio, tomada. Ele é de 120? É de 120. Da hora! E ele é pra gás de botijão, tá, gente? E agora eu vou me despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou abrir o sítio. O Jesus, o que que tá aí aqui? Deu um estralo. Pega, tô tão gordinha. Tá nada, emagreceu 10 quilos. Beijo. Deu um estralo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, bonita. Deus abençoe infinitamente você. Nossa, estou na bordinha mesmo, pai. A gente tá ficando, tá doendo com nada. Me deixou na chuva? Não. Vai, cara, segura aqui. Deixa eu segurar ali, ó, pro pereirão. Vou ajudar. Agora você, você, servente de pedreira. Obrigada, Milen, pela confiança de sempre. Tchau. Uau.